O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, e o presidente americano e candidato à reeleição, Donald Trump, fizeram o primeiro debate da eleição presidencial. Durante uma hora e 40 minutos, eles falaram sobre vários temas como segurança, economia e o impacto da pandemia. Mas o que marcou o confronto foi a troca de acusações. Biden chamou Trump de palhaço e mentiroso. É difícil falar com esse palhaço. Desculpe, essa pessoa. O negócio é o seguinte. O fato é que tudo o que ele está dizendo até agora é simplesmente uma mentira. Todo mundo sabe que ele é um mentiroso. Trump afirmou que Biden não é inteligente. Você usou a palavra inteligente? Então você disse que foi para o estado de Delaware, mas esqueceu o nome da sua faculdade. Você foi um dos piores em sua classe. Nunca use a palavra inteligente comigo, porque, quer saber, não há nada de inteligente em você. 47 anos, você não fez nada. Trump disse que os votos por correio colocam a eleição em risco. Já o democrata indicou que vai aceitar o resultado da eleição quando os votos forem contados, assim no que Trump não fez. Biden criticou Trump sobre o que considerou uma postura errática no início da pandemia, inclusive em relação à China. O republicano respondeu que tomou uma atitude desde o início ao não permitir a entrada de pessoas do país asiático, e criticou o rival porque o partido se opôs a essa medida. Ainda vão ocorrer mais dois debates entre Trump e Biden.